Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET. Você que acompanha o programa deve estar achando meio diferente aqui o nosso cenário, o nosso ambiente, que na verdade não é esse cenário, né? E eu agradeço aqui a permissão de estar gravando direto aqui no gabinete do presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara Municipal de Americana, o Tiago Brock, que eu tenho o prazer de conversar a partir de agora. Feliz Ano Novo, em primeiro lugar, porque eu não falei com você esse ano ainda, tudo bem? Como é que vai? Graças a Deus bem, Magrão, agradecer você mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa, que a gente possa falar com toda a região e principalmente com a cidade americana. Você sabe que nós estamos bem tranquilos aqui, você que está em casa vendo aqui o programa SPN TV News, eu faço questão de fazer um programa totalmente descontraído, é um bate-papo com o presidente da Câmara. Está com quantos anos mesmo, Tiago? 40. 40, né? Está chegando, né? É um dos mais jovens, né? Um dos mais jovens, se não me engano, pelo que eu levantei, acho que deve ser o terceiro mais jovem da história de americano, o terceiro presidente da Câmara. Presidente da Câmara, não o vendedor, né? Isso, presidente da Câmara, acho que é o terceiro mais jovem. E aí, como é que está sendo a emoção de sentar nessa cadeira? Muita responsabilidade, muito trabalho, desafiador, as primeiras semanas aí, bastante reuniões e muito documento para assinar. Então, eu estou conversando aí com os setores, com a secretária-geral, está me explicando um pouquinho do andamento da casa e é dessa maneira que a gente vai atuando nos primeiros dias. Tá. A gente está de casa nova, né? Quem acompanha aqui o programa do ano passado, desde a época do antigo presidente, o Tiago Martins, que trouxe para cá a Câmara Municipal de Americano, estamos aqui no gabinete, né? Muitas coisas novas. Tem muita coisa para fazer ainda ou fechou? Agora vocês estão instalados, não tem mais nada a fazer aqui. Olha, Magrão, eu acho que são detalhes, né? O presidente Tiago Martins, ele acertou a vinda para cá, né, da Câmara Municipal, uma estrutura melhor, né? Nós podemos receber aí as autoridades, a imprensa, enfim, dá um conforto, principalmente aí para a população, né? É um plenário mais bonito, acessível. E o que eu converso com os vereadores, ainda nós temos um pouquinho o problema de paredes, que são drywalls, né? É o que fala. Então, dá para escutar uma conversa ou outra, geralmente o vereador, ele quer ter um tipo de privacidade, mas isso é detalhe, né? Acredito eu que a gente consiga resolver isso futuramente aí, fazendo algum tipo de orçamento, né? Mas é pequeno. O importante é realmente colocar a casa em roda, funcionar e atender bem a população. Você sabe que a gente estava conversando aqui, que o pessoal de casa não sabe, mas você sabe, a respeito de segurança, né? A gente está vivendo momentos difíceis. Difíceis assim, porque a gente sabe o que aconteceu em Brasília, a gente sabe que a população está dividida, muita gente, né? Dependendo do assunto que for abordado na sessão camarada, que, aliás, a primeira sessão, o programa está sendo gravado, viu, gente? Hoje é segunda-feira, a primeira sessão do ano, amanhã, dia 24, a partir das duas da tarde. Aliás, novo horário, novo horário não, novo dia, novo dia também, a respeito disso. Como é que está a segurança aqui da Câmara? Porque, veja bem, dependendo do assunto que é abordado, você pode ter problema. Espero que não, sinceramente. Mas depois do que aconteceu com a eleição do atual presidente e tal, você sabe que a coisa se acentuou um pouco mais. Você está pensando nisso? Olha, Magrão, é claro que eu acompanhei com detalhe o que aconteceu lá em Brasília, a gente respeita as manifestações democráticas, as manifestações com diálogo. E é fato que, aqui em Americana, nós temos, com relação à segurança, uma Câmara muito tímida. Nós temos um circuito que é muito antigo, funciona, mas é uma das coisas que me chamou atenção para que eu pudesse trabalhar em cima, né? Fazer um vídeo monitoramento melhor, uma recepção com a segurança, aqui um guarda municipal presente direto na Câmara Municipal, a pessoa ser identificada, trazer aí o seu documento. Nada para evitar que a população veja, não é isso, mas realmente para dar uma segurança para a população e para os funcionários aqui da casa e para os vereadores. Não dá mais para você admitir que uma pessoa entra aqui sem ter qualquer tipo de identificação. Toda Câmara Municipal, que eu estou falando, não é segredo para ninguém, basta você olhar as câmeras municipais ao redor da nossa região, você sim tem que apresentar o seu documento, você tem que se identificar, você tem que falar qual o gabinete que você vai. E Americana não pode ser diferente, então se eu puder, e vou fazer isso, estou trabalhando para isso, mexer um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais a segurança da Câmara Municipal, eu vou fazer nesses próximos dias. Com a tecnologia, né Tiago, fica fácil, qualquer prédio que você vai aqui, Americana, comercial ou Campinas, São Paulo, você é fotografado logo na entrada, tem que deixar o seu RG, o foto, ou seja, para saber, para identificar a pessoa que ali está entrando, é mais ou menos por aí, é um reforço na segurança. Um reforço na segurança, é desconfortável? É, ninguém quer ficar ali perdendo tempo, colocando um RG, assinando papel, mas é importante, Deus queira que não aconteça nada, mas se acontecer, Magrão. Acho que o início aí de investigação, se for uma coisa mais séria, a gente tem imagens de qualidades, a gente tem como, junto com a polícia, procurar a pessoa que inventar de fazer alguma coisa na Câmara Municipal, ou fizer para qualquer funcionário aqui da Câmara, ou a população. Então, realmente, o investimento na segurança, ele é importante. Não vai acontecer nada. Não, jamais. Só estamos falando a respeito disso. A Americana tem uma população, ela sabe cobrar, é uma população extremamente politizada, mas a gente não sabe quem vem de fora, muitas vezes, né? Pode ter aquela meia dúzia que quer realmente vir aqui e causar problema, mas a população de Americana é uma população realmente muito respeitada, é uma população que sabe respeitar os vereadores, vereadores, os prefeitos, os deputados, enfim. E sempre com muito diálogo. Mais uma vez, eu falo dependendo do assunto, né? Claro. Vamos voltar um pouquinho na Câmara Antiga, né? Certo. Já entregou o prédio, mas parece que ficou alguma coisa para ser resolvida. Como todo imóvel que você devolve ao proprietário, você tem que deixar ele nas condições em que você encontrou. É mais ou menos isso. Mas parece que a coisa ficou meio caro lá, né, Tiago? Ou vai ficar, né? Ainda não ficou. É, eu estou tomando conhecimento agora, né, Magrão, dos documentos e, claro, no momento que eu estou presidente, cabe aqui a minha responsabilidade de entregar. Oficialmente, a gente ainda não fez a entrega. Temos um segurança lá pago pela Câmara Municipal, né? Porque qualquer dano que causar lá no prédio está sobre a minha responsabilidade. Quando você sai realmente do imóvel, você tem que entregar ele da maneira que você acabou pegando. Há muitos anos a Câmara Municipal ficou lá, então tem os problemas de rachadura, tem os problemas de tempo, tem os problemas de pintura. E nós recebemos aqui alguns orçamentos, né? Tem que ser feita uma licitação aí a empresa, né, que tem o melhor preço, acaba realizando o serviço. Então, os quatro primeiros orçamentos que a gente recebeu, o primeiro foi de meio milhão de reais, né? O segundo aí próximo de 800 mil e dois de um milhão de reais, né? É muito dinheiro, né? É dinheiro, mas nós temos... É grande também, né? Qual é a metragemã? Eu não lembro, mas é praticamente um quarteirão, não chega a ficar um quarteirão, mas é muito grande. E quanto antes você entregar melhor, né? Claro, eu quero aliviar logo essas contas, né? Que é dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, né? Mas há necessidade de fazer, eu não posso, né? A lei não me permite entregar o prédio da maneira que está. O proprietário fez as observações, por esse motivo a gente vai realizar essa licitação, mas, claro, não pode fugir. É um bom preço, né? Você pagar hoje numa reforma quase um milhão de reais não é barato. Mas o fato é que a gente tem que entregar o prédio da maneira que a gente pegou. Então, tem uma negociação com a prefeitura para a própria prefeitura, não a Câmara, fazer uma troca de imóveis, que é um imóvel muito bem localizado, tradicional aqui da cidade americana, foi um colégio, o colégio das irmãs, das freiras, né? Muita gente estudou por lá. Mas acho que não andou, né? É um prédio de interesse histórico do município, claro, tem as suas histórias, muito bem contadas por várias pessoas que lá passaram. E eu, quando fui da legislatura, quando o presidente era o Ondas, nós estivemos em São José dos Campos, que o proprietário é de lá, a gente tentou algum tipo de negociação. O proprietário fez observações de algumas áreas aqui no município de Americana, mas também não foi interessante para o município, por esse motivo acabou não andando. Então, nessa questão aí de colocar um prédio novo, vamos tentar reduzir o valor do aluguel, o presidente Tiago Martins, ele fez a opção, no momento como ele esteve presidente, de vir para cá e assumir, entre aspas, os riscos, mas de entregar realmente um prédio um pouquinho melhor para a população americanense. O fato é que agora eu tenho que rever todos, rever não, eu tenho que estar a par de todas essas situações que envolvem a devolução e o antigo prédio. Eu espero que nesse próximo mês eu possa entregar o prédio, e que o prédio ali, acho que longe de ser destruído, se eu pudesse dar uma dica aí para o proprietário, claro, quem resolve o que vai fazer ali é ele, mas realmente tem uma importância muito grande aquele prédio para a cidade americana. Com certeza, né? Bom, amanhã eu estou falando, porque hoje é segunda-feira, já mais uma vez lembrando que o programa é gravado, a primeira sessão camarada com a participação do prefeito Chico, também do Odir, mais outras autoridades? Sim, fiz questão, Magrão, dessa primeira sessão, de convidar o nosso prefeito, a maior autoridade do executivo na nossa cidade, ele e o Odir Demarque, não nego para ninguém o bom relacionamento, aliás, o ótimo relacionamento que eu tenho com o Chico, fui líder de governo dele e fiz questão de ir até o gabinete, ele me recebeu, entreguei o convite para ele e para o Odir, para que eles possam estar aí na sessão, falar um pouquinho com os vereadores, falar um pouquinho dos projetos futuros da Prefeitura Municipal de Americana, abrir aí as perguntas para os vereadores, aqueles que querem se manifestar, e também teremos aqui, que é comum na primeira sessão, a gente receber a bênção do padre, vai estar o padre Johnny, e o pastor Mirko Levaque. Então, a gente fez o convite, espero que eles realmente estejam aqui amanhã, e vão estar, confirmaram a presença, para que eles possam conversar um pouquinho com a população, que vai ser transmitido, e um pouquinho com os vereadores. Tá certo. Só lembrando que a população pode, tem entrada franqueada, e pode participar, né? Sempre, né? Essa mudança de dia, você acha que vai trazer a população? É difícil, né? É difícil, Magrão, né? Era quinta-feira, agora as sessões são de terça-feira, às 14 horas. Eu estou, né, tentando verificar alguma coisa, para que a gente possa ter essa atração, que a população venha até a Câmara Municipal, mas com a modernidade, com o aparelho celular, o ao vivo, o Facebook, se tornou na rede social uma ferramenta muito fácil para a população acompanhar de casa. Hoje, a dona de casa, ela chega, ela tem lá seu um, dois ou três filhos, vai fazer a janta, dificilmente ela vai chegar às 18 horas, 18h30 e falar, eu vou correr na Câmara Municipal para acompanhar os trabalhos. E assim é o marido também, que às vezes chega no mesmo horário, chega um pouquinho tarde, chega cansado. Então, a gente está estudando algumas ferramentas, inclusive uma delas é fazer um resumo da sessão em cinco minutos, através do Instagram aqui da Câmara Municipal, para que a população, em cinco minutos, ela saiba o que aconteceu na Câmara Municipal. Os projetos, quem usou a tribuna livre, os projetos foram discutidos, os requerimentos, que são votados aqui, questionados pelo Executivo, as indicações, esses pedidos que a população faz para os vereadores, então ela vai ter o conhecimento. Estou tentando usar essas ferramentas, inclusive um slogan novo, Câmara Municipal de Americana, você participa, nossa cidade melhora. É convidativo, para despertar realmente que a política é interessante, porque nós temos aqui algumas exceções de público, Magrão, quando tem determinado projeto, alguma categoria ou grupo vem até a Câmara Municipal. Claro que eu quero uma participação popular, eu quero o povo mais próximo da Câmara Municipal, mas hoje, com a rede social, antes já era um pouquinho mais difícil, hoje, com o avanço da rede social, está se tornando mais difícil. Mas a gente está fazendo de tudo para atrair a atenção da população para que ela venha à Câmara Municipal. Olha, eu digo para você que está em casa, a gente acompanha já muito a sessão camarária, eu vejo também aqui pelo seu lado e pela própria TV também que a gente transmite aí as sessões ordinárias, extraordinárias, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, mas nada como estar aqui. Verdade. Para você ver os vereadores ali, para você ver todo o movimento, a coisa acontecendo, para a gente ficar na imprensa, os companheiros, a gente conversa a respeito de tudo que está acontecendo. Agora, me fala uma coisa, amanhã, a primeira sessão camarária, com a participação do Chico, Dodira, enfim, todas essas autoridades que você colocou também, o pessoal aí da Igreja Católica e também evangélicos. O que é que o Tiago Brock vai fazer de diferente? O que é aquilo que você quer fazer de diferente? Serão dois anos, né? Dois anos. Começa amanhã, quer dizer, com a primeira sessão camarária. Já começou? Começou quando? Começou dia 20. Eu estou... É, dentro do dia 2 eu estou aqui. Dentro do dia 2, já está valendo, né? Não está de férias, não. Então, dentro do dia 2, já está valendo. Serão dois anos. Você tem alguma meta? Olha, Magrão, primeiro, é um concurso público, né? Eu acho que isso, as contas dos presidentes, perdão, que vêm passando, sempre há um apontamento do Tribunal de Contas em relação aos cargos. É comissionado, aos funcionários da Casa, mas nós temos a necessidade. Eu estou fazendo esse levantamento ainda, com a secretária-geral, com a Juliana, com o jurídico da Casa, que tem me ajudado bastante, para que a gente possa chegar em um número ideal para a Casa poder trabalhar com mais tranquilidade, para que a gente possa servir melhor à população. Então, esse é o primeiro grande desafio. O presidente anterior foi uma opção dele não fazer o concurso público, né? Eu, na minha opinião, eu acho extremamente importante para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível e, como eu disse, colocar aí o serviço para a população. Dentro disso, eu sei que é delicado a gente falar, como a gente estava dizendo aí do prédio antigo, em algum momento da história alguém tem que pensar, dar o início a uma construção nova de Câmara Municipal. Eu sei que é muito caro, eu sei que depende de um planejamento, mas eu penso em reunir com os funcionários aqui para ver o que a gente pode fazer. Eu não estou preocupado, Margarão, e de verdade, de colocar o nome da placa. Acho que não precisa ter pressa nesse momento. Mas eu gostaria de pensar com muito pé no chão algo concreto no prédio realmente nosso, da cidade americana, e parar de pagar esse valor absurdo como a gente pagava 60 mil reais e agora está pagando 40 e poucos, quase 45 mil reais. É muito dinheiro público. Eu sei que existem também outras prioridades além de você construir um prédio, mas acho que a gente tem que colocar na pauta nesses primeiros dias essas situações que a gente não pode deixar de lado e não pode esquecer. Mas de primeiro momento, colocar realmente o concurso público para funcionar aqui na Câmara Municipal. Mesmo porque se você começar com um projeto e for autorizado de tudo certo, você não vai terminar em dois anos. É, muito difícil. Hoje tem uma modernidade nas construções e tal, mas o que é? A parte documental para deixar pronta? O terreno que a gente vai achar? Então eu acho que é interessante a gente dar o primeiro passo. Provocar isso no bom sentido para que os futuros presidentes possam de alguma maneira realmente fazer um novo prédio da Câmara Municipal. Hoje nós estamos muito bem em um prédio, é bonito, é grande, serve nesse momento. Mas está na hora da gente começar a pensar e colocar realmente. Quem sabe daqui a alguns anos a gente tem uma, entre aspas, uma folga financeira para que a gente possa utilizar esse dinheiro e fazer um novo prédio aqui. Só lembrando que não é só a Câmara não, a Prefeitura também já passou na hora. Sim, é o prédio antigo, quantos anos e anos está lá no principal espaço público, na Avenida Brasil, área central, também tem a sua necessidade. Então acho que alguém tem que colocar em pauta, alguém tem que começar, Magrão, cada maneira que está, por exemplo, nós aqui, todo mês pagando 40, 45, 50 mil reais dinheiro público, uma hora a gente vai ter que pensar e uma hora a gente vai ter que executar, tirar esse plano do papel e fazer funcionar. E não adianta o pessoal que é contra, falar que de repente, que nem você falou, colocar o nome da placa. É isso, porque de uma maneira ou de outra os vereadores vão continuar existindo. O Legislativo vai continuar existindo. Então, ou agora, ou no momento futuro, isso vai ter que acontecer. É verdade, porque é dinheiro público, que nem você está falando, 45 mil reais era um pouco mais, agora é um pouco menos. Enfim, uma hora tem que acontecer. Isso é uma observação, Magrão, às vezes até penso aqui em fazer algumas coisas. Uma questão de energia solar, para que a gente possa melhorar. Se você está em um prédio, a casa é sua, vamos colocar assim. Você faz o que você quiser. Você faz, você faz com gosto, fala, vou ampliar, isso aqui vai melhorar, você faz uma fiat melhor. Você entrega valor. Perfeito. E aí você tem um olhar muito diferente. Aqui eu estou tendo cautela realmente nessas duas primeiras semanas. Será que realmente se eu fizer nesse prédio, não vou desperdiçar dinheiro público? Então, muito respeito para o dinheiro público. Tá bom. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos abordar alguns assuntos que são pertinentes aqui. Eu sei que, de repente, estamos no legislativo, mas junto com o executivo, muita coisa pode acontecer. Vocês estão fiscalizando. Eu quero falar a respeito da saúde, quero falar um pouco a respeito da educação, do transporte, da Estapar, que sempre está aí rondando, não só o Chico, que ele disse que estava de saco cheio. Deve estar mesmo, né? Empresas, empregos e outras coisas que eu enumerei aqui que a gente pode conversar. Afinal de contas, são 19 vereadores e acho que muita gente deve estar pedindo alguma coisa para vocês, vereadores, você como presidente da Câmara, para que o executivo faça. Enfim, que a coisa ande melhor para todo mundo. Ok? Perfeito. Vamos para o rápido intervalo comercial. Você está com a gente aqui no SPN TV News, Sociedade Política e Negócios, aqui pela RPTV, canal 8 da NET. A gente volta já. Um minuto no chuveiro equivale a 10 litros de água. Cinco minutos de torneira aberta a 50 litros. Um ciclo da máquina de lavar, 135 litros. A americana passa por transformações importantes para virar a página da falta de água. Como o novo conjunto motobomba do Pós-Aiangué, três novos reservatórios e o programa Água na Torneira. Faça a sua parte e adote o consumo consciente. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto